Eu sou o presidente do PVT, eu sou o Ronaldo Jacaré e agora eu vou mostrar o americano aqui na lateral. Foi a posição que eu finalizei na minha última posição do Strike Força. Vamos lá já. Quer abrir o quadril? Quer abrir o quadril e joga a mão pra cá. Nota que a mão dele lá atrás, tá vendo que ele não consegue defender direito. Quando você segurar a mão, procura segurar aqui. Nessa posição aqui. Por quê? Porque às vezes você segura aqui, quando você dá o americano, o cara estica o braço. Aí ele começa a soltar. Entendeu? E a partir do momento que você mete a mão e mete o dedo pra fora e mete isso aqui, ó. Quando você segura quando ele estica a mão, ele não consegue. Aí você pega, cai e joga o peso no teu corpo em cima dele. Joga a perna. Quando você joga a perna. Aí o que acontece? Muitas vezes você puxa o braço do cara muito pra cá, assim, ó. Então não tem muita flexibilidade, né? Aí o cara consegue aguentar muito aqui, ó, nessa posição. Porque com o braço acolhido, geralmente ele tem mais flexibilidade. Quando você puxa, 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 não consegue sinalizar. Então você joga um pouquinho pra cá e puxa o braço e pega bem mais rápido. Foi tudo o que aconteceu na minha última luta. Quando eu joguei o braço do cara muito pra cá, ele era muito flexível. Então ele torceu muito. A partir do momento que eu puxei um pouco pra cá e joguei, aí pega mais rápido. Pega o ombro e pega as costas no primeiro. Boa, Jaca. Obrigado. Valeu, BVT.